O centro da exposição eu coloquei ele no centro de um círculo de cultura que está a arte do povo brasileiro, do imaginário do povo negros, índios, caboclos, que é o que nós somos Então eu acho que a exposição traduz o pensamento dele que nunca foi acadêmico, eu também não sou acadêmico Ela escolheu para fazer a pesquisa e a curadoria e o projeto espográfico um artista Eu não sabia, na verdade, muita coisa sobre o Paulo Freire Eu aprendi, foi muito A exposição, na verdade, foi uma forma de eu aprender sobre ele reverenciar o espírito dele Espero que ele esteja feliz com isso É a nossa homenagem aos 90 anos dele E que se eternize para sempre todo o legado dele, toda essa herança consciencial, cultural e espiritual dele Quando eu fui chamada para fazer um projeto para a Fundação Banco do Brasil chamado Projeto Memória Então é sobre personagens importantes do Brasil que ainda não tinham sido totalmente reconhecidos pela população Eu conheci Paulo Freire, que eu só conhecia do livro Pedagogia do Oprimido Então nós criamos um projeto chamado Sonhando com Paulo Freire Educação que queremos Que é essa exposição multimídia que começa Onde a gente está fazendo as primeiras cenas do longa-metragem E o filme de longa-metragem, a gente quer que vá para os cinemas do mundo todo Porque não sei se você sabe que existem 90 institutos Paulo Freire no mundo Documentário sobre Freire já fiz uma porção em vídeo E esse é para cinemas mesmo Para festivais internacionais, nacionais também Mas isso não quer dizer que a gente não vai multiplicar em vídeo também Para distribuir para todos os movimentos populares E para livre multiplicação para quem quiser Porque Paulo Freire é para ser multiplicado A ideia do filme não é fazer um culto só à pessoa Freire É o espírito Freire, a ideia dele E aí pelo Brasil também Então a gente quer primeiro A gente vai primeiro mergulhar em Brasília durante o período da exposição Que a gente vai ficar na exposição trazendo todo mundo de Brasília para entrevistar Vamos aos lugares onde ele esteve aqui Aí daqui a gente vai seguindo para cinco regiões brasileiras Onde existem trabalhos dele e depois vai para fora Durante a semana universitária, que vai de quatro a oito A exposição vai estar aqui com alguns círculos de cultura acontecendo Discutindo a educação que queremos no país Também tem um blog que chama Recrie em Paulo Freire É www.recrieempaulofreire.blogspot.com Ali tudo o que acontece aqui na exposição, nos círculos de cultura Vai ser postado porque essa coisa do Paulo Freire é da mão dupla As pessoas poderem falar e participar e recriar Então a exposição vai estar aberta aqui no Memorial Darcy Ribeiro Que fica no campus da UNB, ao lado da reitoria De oito às dezoito horas, todos os dias até dia 23 Sendo que até dia oito com círculos de cultura Dois de manhã e dois à tarde com educadores populares freirianos Conduzindo e interagindo com as pessoas